Aquele que carece, Senhor, dos recursos para algo que tem na sua casa, que o Senhor venha trazer. Aquele que tem salário, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, para que possam, Senhor, administrar a sua casa. Que não deixe voltar nada na mesa, que não deixe voltar, Senhor, na vestimenta, no mantimento da casa. Não volte também à saúde, aos filhos e à casa, ao ganso que não tenha. Alguns irmãos estão com desejo e coração de ofertar, mas não tem a condição hoje, mas que o Senhor possa trazer a bênção sobre eles. E assim abençoar a tua casa em nome de Jesus. Nos ouvindo, aqui é, cantando, e você dando glórias ao nome do Senhor. Vem, Deus! Eu quero aceitar Deus com mais o Senhor. Amém! Vamos, em nome a Deus, em nome a Deus e em nome a Deus, por Deus e em nome a Deus. Amém! Amém. 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 Estar aqui pela primeira vez. E sem nada, quando eu venho aqui, eu tenho o privilégio de estar com o pastor Filipe, né? Amém. A irmã Celma e sua família, que tenho como um irmão, esse velho como meus irmãos, isso pra mim é uma honra muito boa. E através dele, conhecendo uma boa parte do que ele está se tornando mais hoje. Amém. Amém. Querida Maria, Deus que eu Deus que eu venho abençoe a todos os meus amigos, o sendimento para o seu near, não sei se instoso em um aniversário. Deus a ressuscit collegamente evinde cam� airplanes em céu inteligente do ser com o céu do irmão Steel do Nord規定. A irmã Josan Flavia. A irmã Maria Helva, e sem ouro, é adulto. E também é uma alegria estar no altar para adorar a Jesus juntamente com a Igreja Salva. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos, não é? Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. Deus abençoe o começo do que nós somos nascidos. O céu te faz passar de novo E no meio do céu te faz passar O céu te faz morrer Quem era esse nome Era Jesus e na saída Não era o sonho Era a realidade De um bom que a cidade chama Para os pés do céu no meu mar Não era o sonho Era a realidade De um bom que a cidade chama Para os pés do céu no meu mar E no meio do céu no meu mar E no meio do céu no meu mar E no meio do céu no meu mar Todas essas maravilhas E no meio do céu no meu mar 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 Amém. 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 Deus está dando um peso no teu nome nesse tempo. Amém. 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 Tu serás aqui acima do meio do nosso ser. Amém. 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 A bandeira, na frente de uma prefeitura cabaneira, os céus estão cuidando da autoridade. Aí, eu fiquei com a bandeira. Fica aí. Me dá um nome, eu já vou. Fica aí. O vento não me interrupou, o vento não me parou. A guerra me perdiu, mas tem quem sabe por. Eu não me encarei e não vou me enganar. Enquanto não é por que eu vou adorar. O vento não me interrupou, o vento não me interrupou. O vento não me interrupou, o vento não me interrupou. A minha história sabe tudo sobre mim. O vento não me interrupou, o vento não me interrupou. O vento não me interrupou, o vento não me interrupou. O vento não me interrupou. O vento não me interrupou, o vento não me interrupou. Amém. 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 Estão no gol, feliz ano, feliz ano, feliz ano, feliz ano. O inferno pediu a tua alma, os céus se levantou ao teu forno. Quantas vezes eu levantava o teu lugar, agora eu vou a Jesus na seguinte. Era o perseguidor que caia na tua esquerda? Pensamentos maligno não te alcança mais a parte de Deus. Tu pensa dentro desse sentido? Não tem mais aqui. Jesus está visando o caminho. Se você acredita bem, se não acredita bem. Se você acredita bem, se não acredita bem, se não acredita bem. Se você acredita bem, se não acredita bem. Se você acredita bem, se não acredita bem, se não acredita bem. Se você 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 quiser passar pra ele, só quero pegar um recado pra você Levante a mão Se você quiser passar pra ele, só quero pegar um recado Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não se sinta na sua gíria, não se sinta na mão É Deus que vai falar pra você Ou você não quer ouvir Deus um lado pra você? Só vem esses dois, vamos ver a regra Só vem O que foi que aconteceu contigo Pra ficar assim Demonstrando não ser mais O crente vencedor Se deixando ser levado Por alguém queimado E o mentiroso Traiçoeiro Que me enganador Tu faz lágrimas rodando Sobre tua face Chega 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 a molhar proscritos De socorro Mas quando Mas quando Não se sinta na sua gíria Mas quando Não se sinta na sua gíria Já mandou pra esta guerra Já mandou pra esta guerra Revolução O ladrão pode roubar A tua paz Sua alegria Mas não Mas não Não se sinta na sua gíria Mas não roubar a confiança Que tu tens em mim O inimigo não pode roubar Nem excluir O amor O amor Que o Senhor Jesus Sentiu contigo Eu não choro esse mar Minha boca Cabeça É louca Sua vida de Deus E minha sobra Não não dera Se desistir contigo O que te vai amar Se desistir contigo Se desistir contigo Não te perdoe Não te perdoe Porque Deus Que volta O que só Jesus vai E o que te vai amar E o que te vai amar Aí te perdoe Tu quer participar do banquete Que nós estamos participando Que a vacuna é nós E a vacuna é a luz O Senhor Quem não quer tocar em você Tem queridos Tem queridos O Senhor todo hear Tem concedente Amém. 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 Amém.